Chubiscando tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia, firmeza total, quarta-feira Mais uma vez chegando aí São Paulo, até aqui graças a Deus uma viagem bem legal Chubiscando, piso molhado, perigoso, mas é isso aí, faz parte da rotina nossa né Então salve gatinha, salve rapaziada, quem vos fala aqui é Kleber Falamos diretamente de São Paulo, capital do estado Pra quem não nos conhece, fazemos aí parte da nata da motofilmagem, podemos dizer assim Praticamente somos o fundador do bagulho Ah, tem que engolir, tem que falar, eu vou falar quando eu morrer, né, então não tio Inclusive estamos aí fazendo um evento dia 3 de setembro Para decidirmos aí entre os motofilmadores que comparecerem É... Comparecerem no local, em Dayatuba dia 3 de setembro Para tentarmos aí instituirmos a chupanca O dia do motofilmador, ou o dia da motofilmagem Como vocês queiram, né Não foi ideia minha Mas a ideia de De alguns motofilmadores, eu também concordo Porque hoje em dia, isso é uma categoria, vamos dizer assim Então estaremos presentes lá O evento será organizado por mim, por Iana Estamos correndo atrás aí, será na Viber Um espaço bem grandão Haverá carros rebaixados também Trânsito perigoso, hein tio E mais uma vez lembrando, domingo próximo agora estaremos aí em Araraquara No clube telefônica Com todos os nossos equipamentos Vamos comemorar meu aniversário Meu aniversário será dia 13 de junho Terça-feira Mas vamos comemorar aí no dia 11 Beleza? Então aguardo todos vocês lá no clube telefônica Vai ser muito legal Araraquara O segundo evento que estamos fazendo é um extreme É de motos É tio, não adianta querer vir cutucando não Porque não dá pra passar É Trânsito, trânsito, trânsito Choveu, fudeu Choveu é aquela história Então é isso aí A moto marca 22.480 km Uma moto sensacional Não tive nenhum problema com ela Com a outra bequim Com 10.000 km Eu já tinha trocado a embreagem dela A campana Mas isso aí é o modo de dirigir, né Ficava cortando Giro com a engatada Isso aí realmente desgasta a embreagem É uma moto cara Manutenção cara É acima da média Aliás, todas as motos Com mil cilindradas pra cima Ela tem uma manutenção diferenciada Olha aí O cara vem cutucando Ele quer passar, tio Vai se virar pra passar então Radar, radar, tome pau Radar, radar, tome pau Essa pilotagem é muito arriscada Não deve ser copiada De jeito e maneira nenhuma É uma pilotagem que você depende muito dos outros Da atitude dos carros Então não confie Não confie Infelizmente pra mim Isso aqui é um vício Não consigo andar devagar Né Alguma coisa estranha No organismo No cérebro Que nos faz Vamos, tio Tio não, tia, né Entra lá Vai gatona Complicado Complicado Pra esquerda E da Kombi Ah, os caras tem que dar Tem que dar um espacinho a mais pra nós Porra Hoje vamos trocar Olha e filtro dela Apesar de tudo Estamos chegando no horário São Sete horas e quarenta e um minutos E agora E agora Como é que ela vai virar pra esquerda aqui Esse tumulto do cacete Simbora E aí E aí E aí Lembrando aí que estamos em banho acampando o agasalho Se você quiser contribuir é só colar na loja de Indaiatuba ou na loja de São Paulo Deixar sua contribuição lá, uma roupa que você não use mais Mas que ainda dê pra algumas pessoas usarem você Tá com muita roupa aí no seu armário, se desapegue e entregue a sua roupa lá na loja Ai cacete, poça d'água, ai caralho, aí fodeu hein A moto tava limpinha Infelizmente Mas na sexta-feira a gente vai lá pra irmos para o evento É, a viagem é longa hein brother Todo dia Não, não estamos aqui reclamando De forma alguma Estamos apenas fazendo um comentário É Que nós temos que tomar cuidado aqui para essa entrada Porque Se ficarmos muito a deriva aqui Tem um Senhor do CT ali que Fica aplicando várias multinhas Se eu passar aqui filhão Porra Ele é moto, esqueci É É Finalmente os caras arrumaram ali Graças a Deus Depois de 800 vídeos reclamando Não sei se alguém escutou Desculpa a tosse Fartura Nossa, a cidade deve ser legal hein É Onde você mora? Eu moro em fartura Farta de tudo É Ó a fila de moto É Marquinhos Ai cacete Já chega na loja Naquela adrenalina Porque isso aqui Vou contar uma coisa para vocês Não é fácil não tio É Limpando a lente Limpando a lente Aqui tem que gostar muito Baixando a viseira Baixando a viseira É isso aqui Agora vamos ver até quando vai esse semáforo aqui Se funcionar Gastando o seu CT Em vez de ele estar ajudando em algum outro lugar Ele está aqui no semáforo Que até hoje não entendemos Por que Por que Que eles não arrumam Né Estamos em 2017 A tecnologia que nós temos Não dá para entender Realmente Olha lá o bonitão Legal Mas será o que Né brother Mas parque aí Do nosso trânsito Vai para lá Ou vem para cá Aqui que é complicado Aqui estreita O cara aqui da esquerda Não tem essa noção De chegar um pouquinho mais para a esquerda Né Pra lá Pra lá Pra lá Tem que dar esses toques para os caras Para ver se eles Se eles abrem a orelha Né É A orelha do cérebro As faixas brancas No molhado É um perigo É a vermelha Então Deus Pai E ainda não estamos atrasados São dez para as oito Temos que pôr gasolina Graças a Deus Só garoando O papo está molhado A chuvisquinho Viemos bem Vai abrir o solzão Se Deus quiser Setinha para a esquerda Tendo Tenda 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 Salve, salve, Barra Funda, bom dia, bom dia Pombinhas, pombinhas, pombinhas voadoras O cheiro de chocolate, nossa senhora Cheiro de chocolate, tio, é, tem uma fábrica aqui a nossa esquerda Duca, Duca, D-U-L-C-A Uma fábrica tradicional aqui em São Paulo Ah, tiazinha, vem que vem acelerando o Ford Olha, chegou o Camaro ali, acho que era um Camaro E aí, bonitão Esquenta não, tio Então é isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo Tamo junto, dia 11 então, não se esquecendo Domingo agora estaremos em Araraquara, no Clube Telefônica Beleza, beleza, aguardamos todos vocês, é nóis, até o próximo vídeo Tchau